Você sabe, a Bíblia está sempre certa, ele põe palavras ali, você tem de colocá-la onde ela vai para formá-la, formar o quadro completo da redenção, está vendo? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado, até a vossa redenção, até que você seja redimido, você está selado ali, você está debaixo do sangue, você não sai mais, e então o que é você, filho de Deus, na família de Deus, selado dentro, pelo Espírito Santo, o diabo não poderia pegá-lo, se ele tivesse de fazê-lo, porque você está morto, a parte do seu velho marido está morta, e você está sepultado, e sua vida está escondida em Deus através de Cristo, selada pelo Espírito Santo, está vendo? Como ele vai pegá-lo? Como você vai sair? Você está ali? Glória! Então, uma nova criação, não a uma denominação, mas a palavra. Vocês são a criação da palavra, porque a pedra fundamental foi assentada em vocês, antes da fundação do mundo, predestinados para serem filhos e filhas de Deus. Note, agora então, você é um filho de Deus, na casa de Deus, você é parte da economia de Deus, Romanos 8.1, então nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque eles estão mortos para o mundo, vivos nele, e vivendo neste dia presente, fazendo a palavra que Deus os usou, ou os pré-ordenou, colocando os seus nomes neste livro noiva. E quando as águas vêm sobre essa semente, que está no coração, elevam-na à noiva de Cristo. Oh, que coisa! Tão perfeito quanto pode ser. Em cada era tem sido dessa maneira. Está vendo quem é a porta? Onde Deus pôs o seu nome? Em Jesus. Como você entra em seu nome? Como entra ali? Sendo batizado ali. Como? Por água? Pelo Espírito. Um Senhor, uma fé, um batismo. Esse é batismo do Espírito Santo. O batismo em água somente o põe em companheirismo com o povo. E você reconheceu que aceitou a Cristo. Essa é a verdade. Mas é o batismo do Espírito. Eu posso invocar o nome de Jesus sobre você e batizá-lo. Isso não faz que seja assim. Todavia, uma vez que o Espírito Santo realmente... A palavra genuína entre em você. A palavra, Jesus. Então, irmão. A mensagem não é segredo para você. Então... Você a conhece, irmão. Ela está toda iluminada perante você. Aleluia! Louvado seja Deus! Amém! Aleluia! Amém! Amém! Amém!